Eita, será que eu não estou com o deck do Ban aqui? Aí é, aí eu trollei. Ah não, está aqui, olha. Nossa, o dano não tem lendária não. Oh, meu desculpa, desculpa. Ah, ele não saiu da base ainda. Ele para choro. Não, você caiu, a Serious caiu. Que azar, velho. Oh, meu desculpa. O dano morre, ele está. O dano morre, ele está. Não, não é. Não, não é. O dano morre, ele está. Olha, o dano morre, ele está. Só morre mesmo. Caraca, morrer não, velho. Meu Deus, velho. O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo? 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 Obrigado por isso. Eu não vou morrer. Não ainda. Eu não vou morrer. Você sabe o que? Você está atrás? Eu volto para o Shining. Você não está bem-vindo a vida. O que está acontecendo? Nossa, cara, que injusto, mano. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bem, isso foi um bom momento. Fiquei em uma arma e nos abençoados. O inimigos atrás de nós. Como é, você vai ficar com mal? Vem? O inimigo atrás de nós. O inimigo atrás de nós. Mas Não errei. Não errei. O inimigo atrás de nós. Se a bola de volta. Você tá em uma arma. Não derrubando o inimigo. Mas não derrubando o inimigo. É isso. O inimigo atrás dela. Eu não entendi. Ele está mudando. O inimigo atrás dela. Eles estão atrás de nós. Obrigado. Marcou um. Engue um. É, está ela morta. Alô, alô. Tamo escutando? Tamo, tamo. Ok. Credo todo mundo ficou quieto. Vem quem está feliz não. Eu tô. Uma deza é uma louca, é uma feiticeira. O que? Ô, Vittos. Meu mano, Luizão. Vai lá, chefe. Ô, chefe. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo Primezinho, tá? Valeu, meu irmão. Ajuda demais. Volta, time. Vem atrás aqui, ó. Pode estar offense... Ih, mal a 1. Time to take shots! Time to peace! odegs for the.... o 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 do o 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